Hehehe, buai... Ô, Martin, calma aí! Não me pede calma, um pocotó do mar! Pocotó do mar... Droga! Desculpa, minha véia! Você me daria o seu cabelo? É claro! Como eu fiquei? Ficou uma maravilha! Por dentro e por fora! Obrigada, Finn! Agora eu vou usar meu cabelo pro mal! O quê? Crap that now! Pocotó do mar... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!